Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Se isso não é tanga é uma dança diferente Samba merengue, samba merengue Se o clima tá bom, se o clima tá bom Todo mundo dança, todo mundo se balança Se o clima tá bom, se o clima tá bom Deixa de besteira e vem se balançar Se eu te pegar de jeito, vai ser merengue Samba merengue, samba merengue Pegando essa cintura, essa merengue Samba merengue, samba merengue Deixa com o papai E quando eu te chamei Pra entrar na dança, mãe De hoje tem uma harmonia que balança Se você duvidou, esse é o astral Entra nesse clima e pode liberar geral Se eu te pegar de jeito, você vai samba merengue Samba merengue, samba merengue E é pegando essa cintura, eu vou bailando bem contente Samba merengue, samba merengue E se os manos vão atrás, as minas vão na frente Samba merengue, samba merengue Isso não é tanga, é uma dança diferente Samba merengue, samba merengue Samba merengue, samba merengue Se o clima tá bom, se o clima tá bom Se todo mundo dança, todo mundo se balança Se o clima tá bom, clima tá bom Deixa de besteira e vem se balançar Mas é de jeito, e é merengue, mama Samba merengue, samba merengue Samba merengue, samba merengue E o seu meu é tanga, é uma dança diferente Samba merengue, samba merengue Samba merengue Samba merengue Samba merengue Samba merengue